Força máxima! É assim que o São Paulo vai pra cima da Ponte Preta nesta quinta-feira em Campinas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para um jogador fabuloso, revelado pela Ponte, o reencontro é especial. Reencontrar a Ponte Preta é um jogo diferente, mas a partir do momento que a bola rola, amigo, é cada um defendendo as suas cores. Luiz Fabiano tem tanto carinho pelo time adversário, que considera cada gol feito sobre o ex-clube como um tapa dado na mãe. Porque bater na mãe ninguém gosta, né? Então eu espero que eu consiga dar esse tapinha na mãe no jogo de amanhã, porque é um jogo importante para o São Paulo. E na hora eu não sei o que eu vou... se eu fizer o gol, eu não sei. Eu não sei se eu vou comemorar, não sei o que eu vou fazer. Conhecedor da Ponte, o Camisa 9 faz um alerta. É preciso ter cautela ao entrar no gramado do Moisés Lucarelli. Vale lembrar que os pontepretanos eliminaram o Corinthians do Paulistão no último final de semana. É um time perigoso, ainda mais em Campinas. Campinas é muito complicado jogar. A torcida pressiona muito. O time da Ponte Preta tem jogadores de qualidade. Tem que ir ligado, tem que ir preparado para tudo. Que vai ser um jogo difícil. A Ponte Preta está empolgada, ganhou do Corinthians. Vai vir empolgada, vai vir para cima do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo também está num bom momento. Vive um momento especial, está na semifinal do Paulista, está bem na Copa do Brasil. Acho que vai ser um belo jogo, um jogo aberto. Acredito que vai sair muitos gols. O que vai ser um jogo aberto?